só salviu naquele aquele motor vlog raiz e rapaziada, seguinte mano chegando na Dutra ali mano, vou logo vamos ver quantos que essa motinha corre é chegamos nos dois mil inscritos aí rapaziada é isso, eu agradeço de coração hein aguarde o especial que vai vir como? você está ligado né daquele jeito que vocês gostam só forças é pro vai e os de lado da pomo, chorando não dá está ligado sou louco, mas também é um aquele louco meio, meio, meio não vou falar consciente, tá ligado? meio consciente vem gente, na bota eeeh 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 já dá vamos ver pra que essa motinha corre então né já que mano, tá foda o Dutrona tá com lotada cheio de carro mano, pode pra que essa motinha não é um 130 vamos ver vai nosso pezinho aqui daquele aí vai baixar um pouquinho aqui nossa, tá baseio agora hein dá logo de pá ah tô nem aí então agora vai rodazão Tô me picado, me picado Rapaziada, eu não gosto muito de fazer um motovlog assim, entendeu? Porque essa câmera é minha, mano Essa câmera é minha, a qualidade é muito bosta, de verídico, entendeu? Ah, eu nem pá muito Nem gosto muito de fazer um motovlog, eu acho que a imagem não fica muito boa não Mas aí, ó, tô vendo uma câmera aí pra mim tá comprando de um parceirinho meu Entendeu, rapaziada? Ah, o dilato é demais Tchau, tchau Aquela olhadinha pra trás Quando olha assim, cê já tá ligado, né? Tô E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do videjão aí, ó Ficam com Deus, hein, mano Tá ligado? Tamo junto, seus roupos